Boas Pessoal! Boas Pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo Desta vez vamos ver... Enchi a cama do meu amigo com aranhas venenosas Oh yeah! Halloween! 10 minutos por isso, vamos lá ver! Só vai! Vai! Não abre! Não abre! Não abre! Vou abrir! Eu sabia! Estou-lhe muito a f***! É uma orinha de niggas! Tudo fixe ou quê? Bem pessoal, hoje vou fazer um vídeo muito fixe Estou aqui com o Indone, ele vai-me acompanhar neste vídeo Ou não? Não vai! Já que eu não entrei no vídeo de apostas dele, não é? Também ele não vai entrar no meu agora Oi irmão! Manda lá um olá aqui para o pessoal O que é pessoal? Estás bem morto! Oito da manhã! Deixa de ser mentiroso! Estás com cara de quem acordou às 4 Oito da manhã! Estás com cara de quem acordou às 4 e são 4 agora Mas pronto! Antes de nós começarmos o vídeo Pessoal, vocês sabem muito, muito Estás muito... Olha aí pô! Olha aí pô! Olha aí pô! Minha iguana! Estás-te a passar! Mas pessoal, vocês sabem que eles são mesmo muito, mas muito Fãs de flash! E ontem à noite... Hoje eu vesti-me tudo à flash, da cabeça aos pés Olha, olha... Até... E ontem à noite o Nuno subiu aqui com um presente para mim Que houve um funk de eu, não é? Vou-vos mostrar, espera aí Que ele trouxe neste saco aqui O nome dele é Pyro Channel Eu acho que é o canal dele também, não é? E ele simplesmente deu-me uma pop figure tipo do flash, meu! Vocês são mesmo muito loucos! Provavelmente eu vou meter isto aqui na minha estante ou na minha mesa Mas, muito obrigado mesmo! Mas vamos lá ao que interessa! Estão-me lá, como é que é? Estás fixe? Puta, olha só o que é que me ofereceram, meu! Puta, olha só! E aí é bem fixe! Puta, ofereceram-me a iniciar! Não! Eu vou tomar... Booling! Booling! Puta, um gajo é falar sem estar a brincar com essa porra, meu! Já pronto! Outra coisa que eu não vos mostrei, pessoal Foi uma coisa que nós adquirimos aqui para a casa, meu! Eu vou-vos mostrar agora! Sei que muitos de vocês já tinham notado num vídeo que eu tinha metido ali com o Venom, não é? Mas... Mas muitos de vocês questionaram se era mesmo isso, meu! Mas pronto, pessoal! Vejam só o que é que a gente adquiriu para a casa, meu! Um trampolim gigante! Ya! E eu vou pular nele agora! Window! Onde é que ele foi, meu? What? Ele desapareceu agora! What? Que susto! Que susto! Pessoal, vejam só o tamanho deste trampolim, meu! É muito fixe, meu! E vocês nem sabem o quão alto eu consigo chegar ali! Uau! Bora lá entrar, pessoal! Oh! Está molhado! Que nojo! Ganda nojo, meu! Será que é xixi de gato? Será que é xixi de gato? É! Não vem, não vem, não vem! Será que é xixi de gato? Será que é xixi de gato? Será? Oh! 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 Tem que ser 6 chineles! Vejam só, meu! Muito fixe! Oh! 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 Muito fixe, meu! Vocês nem sabem o que é que eu consigo fazer aqui, pessoal! Consigo dar o mortal! Vejam só! Este mortal, muito mal feito, mas é o mortal! Oh! Não vou ter o carson inteiro, vou ter até 3! Um! Dois! Vai! Uh! 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 Vaièèèbelté! Vai muito difícil! Vai para dentro! Bora! Uh! 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 3, 2, vai! Gira! Meu Deus! Me atacou! Grande ataque de mortal! Eu estou muito cansado! Você se cansa muito, né? Mas eu vou ir por ti! Senta-te lá aqui! Deixa-te lá que eu perdi! É muito poético! O que é que eu vou fazer à vontade? Porque eu também quero me vingar dele! Vamos encher a cama dele cheio de aranhas venenosas! Eram venenosas se fossem reais, né? Por isso, vamos lá, pessoal! Chegando aqui ao quarto, pessoal, você já notou uma grande diferença porque o quarto agora está arrumado, sim! Menos à parte dele, porque ele deixa sempre roupa muito espalhada! Meu, só para vocês terem uma noção, pessoal! Eu, se colocar estas aranhas, todas que eu tenho aqui na cama dele, ele provavelmente nem vai ficar em casa, nem vai dormir hoje, nem amanhã, nem depois da manhã até eu tirar as aranhas, meu! Só para vocês terem a noção de quão grande é a fobia dele, meu! Ele tem muita fobia de aranhas! Mas pronto, temos que começar antes que ele chega! Ele provavelmente vai buscar comida! Primeiro vamos começar por tirar estas coisas todas de cima da cama, não é? Que não faz sentido beber um pouco de água, nós estivemos a pular muito no trampolim, e começar a nossa prank! Para terem uma noção das aranhas que eu comprei, pessoal, vejam só! Oh, muita aranha de plástico! Também comprei aqui algumas formigas que parecem aranhas, não é? Mas tudo é aranha, João! Mas sim, vamos meter, mas sim, vamos metermos à obra! Pessoal, vejam só como é que está a ficar, meu! Oh my god! Sei que ainda é pouco, mas isto aqui faz completamente a diferença, meu! Porque ele tem medo, 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 medo de coisas muito pequeninas, vejam só! Vou dar um close-up! Muita aranha, meu! Muita aranha! Oh my god! Eu não sei se ela vai perdoar, não sei se ela vai conseguir tirar isto, mas isto aqui está a ficar muito fixe! Yeah, vamos continuar a trabalhar! Formigas! E as formigas negras com aranhas! Algumas aranhas! Ou três podem ser grandes! É um bocado de aranhas! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Olha só! Cheio, 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 cheio de aranhas! Cheio de baratas! Cheio de formigas! Cheio de moscas! Cheio de insetos! Mas... Mas, como podem ver, é muito mais cheio de aranhas, meu! Porque ele tem muito medo de aranhas! Pronto! Windows, se estivessem a ver este vídeo, já sabes! Mas pronto, pessoal! Como é habitual, vamos esperar que ele chegue, né? Para ver qual é que vai ser a sua reação! E... Eu não vou tirar isto daqui, meu! Quem vai tirar vai ser ele! Vamos lá ver se ele vai conseguir fazer isso, meu! Vá! Até já, pessoal! Eu já estava aqui, tipo, a editar, meu! E ouvi o Windows já dentro de casa! Eu acho que ele já chegou! Bora lá ver! Windows! Oh, Windows! Oh! Olha quem está aqui! Olha lá! Então tu foste... Pô, tu foste comprar a vida que me avisaste, sei lá! E se tem que avisar que não vou comprar comigo? Fiz uma cena na tua cama, pô! Pau! Tens que puxar os olhos! Tens que puxar os olhos! Força os olhos, sim! Não, vai ser só os olhos! Confia! 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 Não me diga! Não me diga! Não me diga! É bom ver a cama não toda a surja! Ontem tivemos arrumou um corte! É bom ver a cama não toda a surja! Olha lá! Confia! 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 Posso abrir? Não! Confia! Eu não vou! Confia! Eu não confio, pô! Não meti! Não meti nada! Confia! Vou abrir! Abre aí! Os olhos! Olha lá! Eu sabia! Tens que puxar p***! Porquê que está a formiga no meio da aranha? Tens que puxar p***! 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 Estás do meu colar! Estás doente! Tens que rasgar! Eu não te creio em ti! Eu não vou tirar essas aranhas de tua cama! Eu não vou tirar isso daqui também! É tu vai eliminar o robot! P***! P***! Tens aranha barata! P***! P***! Não está a cobrar em nada! Fica lá quieto! É que está uma barata no meio da aranha! P***! 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 Brincadeira! Mano! Eu já sabia! Halloween! Ele me ia pôr na cama! Aranha! P***! P***! Já que vimos a já a reação! Vou ficar com estes vídeos! Espero que vocês tenham gostado! Até à próxima!